Essa daqui é a minha Essa daqui é o Riqui Barão, música nova Joga na pegada, na pegada do barão Se manda pra vim, se nascer, não sei se é ver, estamos juntos Meu nome é Riqui Barão e tá tudo organizado Aqui nesse piseiro ninguém vai ficar parado Paredão ligado, as novinha flexiona Desce, só, ao meu comando Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Eu disse desce, só, jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Desce, só, jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Eu disse desce, só, jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Desceu, subiu, jogando com a bunda Jogando com a bunda E chorou, e chorou, e chorou Se manda pra vim, se manda pra vim, se manda pra vim Meu nome é Riqui Barão e tá tudo organizado Aqui nesse piseiro ninguém vai ficar parado Paredão ligado, as novinha flexiona Desce, só, ao meu comando Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Eu disse desce, só, jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Desce, só, jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Eu disse desce, só, jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Desceu, subiu, jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Eu disse desce, só, jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Desceu, subiu, jogando com a bunda Novinha, tu flexiona, novinha, tu flexiona Eu disse desce, só, jogando com a bunda Nova em rato, flexiona, nova em rato, flexiona Desceu, subiu, jogando com a bunda Estourou, vai, 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 vai Semana, Paulo Costa, alma de gato Estourou, papai, trânsito e brilho, tamo junto Serrique Barão, é repertório novo Fabrício Marceito, traduções e eventos, tamo junto William da Paredinha, Marretão do Costa, pardal Lavar jatos, passa, lindo Paredão E cê rebola bem, cê requebra, vem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Cê rebola bem, cê requebra, vem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, desce, sobe, desce, temo, temo Vai, meu bem Eliminos Vou ir na sorte DSL Divulgações, Lipe Divulgações O L Divulgações, é 9 Divulgações, tamo junto, hein E cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem E cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar Desce, sobe, desce, temo, 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 vai, meu bem Desce, sobe, desce, temo, temo, vai, meu bem Desce, sobe, desce, temo, temo, vai, meu bem Desce, sobe, desce, temo, temo, vai, meu bem E desce, sobe, desce, temo, temo, vai, meu bem Desce, sobe, desce, temo, temo, vai, meu bem Flexiona o balde, ô menino Eduardo, rei do balde Bruna das meninas, tamo junto, hein Valeidão, dois irmãos Barco, a dedo, magão Sebastião Neves Daniel, tamo junto Se é sucesso, tá no nosso repertório Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tô com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Que tu ainda me amas Para de se machucar E aí Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Quem ainda se engana Bora, né, do Pardo, é, tamo junto, hein Carmos, produções Carmos, produções, hein Dedé do Paredão Paredão, dois irmãos É nóis Se bora, gordinho do Piqui Essa daqui é de Farras do Aécio, hein Bora, André Só se sente Olha, fui no supermercado Comprar piqui e feijão Chegando lá e eu perguntei Onde é a mulher dos piquitão E no supermercado Comprar piqui e feijão Chegando lá e eu perguntei Onde é a mulher dos piquitão A mulher está aqui e os piqui Piqui tá no chão Piqui tá no chão Pega o piqui, pega o piqui, gordinho Fui no supermercado comprar pique e feijão chegando lá Eu perguntei onde é a mulher dos piquitão Fui no supermercado comprar pique e feijão chegando lá Eu perguntei onde é a mulher dos piquitão A mulher está aqui e os piquis estão no chão Piqui tá no chão, piqui tá 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 no chão A pai é gordinha, piqui gordinha Piqui tá no chão, piqui tá no chão Vai, vai, devagarzinho, vai Piqui tá no chão, piqui tá no chão Piquita no chão, piquita no chão 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 Se leva as joias, casa da gente Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade e for dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô e não vai encontrar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu adiar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E um dia eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade e for dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô e não vai encontrar um novo amor Aí vai aceitar que é assim com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E um dia eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade e quando der saudade e for dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô e não vai achar um novo amor Aí vai aceitar que é assim com ou sem mim Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade e for dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô e não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Com ou sem mim Aqui é Rick Barão em nome de Fabrício Macedo Produções Aventa Aqui é Rick Barão em nome de Fabrício Macedo Produções Aventa Essa é Hernando Teclas Essa daqui é minha, hein? O nome da música é Era Ela Era Ela, a menina que tava comigo no sonho Era Ela, não tem como esquecer do beijo dela Era Ela, que tava comigo me dando carinho Era Ela, era Ela, era Ela A menina que tava comigo no sonho Era Ela, não tem como esquecer do beijo dela Era Ela, que tava comigo me dando carinho Era Ela, não tem como esquecer do beijo dela Ela E foi um lance sem compromisso Que fez a gente além de amigos Um sentimento fora do normal E ligações fora de hora, só pra fala de amor E quando nos vemos conta, o cupido nos fechou Era Ela, era Ela, a menina que tava comigo no sonho Era Ela, não tem como esquecer do beijo dela Era Ela, que tava comigo me dando carinho Era Ela, era Ela, era Ela, não tem como esquecer do beijo dela O exército é de milagre, gravando tudo, hein Cê é Ritubarão Cê é minha, hein E foi uma sem compromisso Que fez a gente, além de amigos Um sentimento fora do normal E ligações fora de hora Só pra fala de amor E quando nos vemos conta O cupido nos fechou Era ela, era a menina que tava comigo no sonho Era ela, não tem como esquecer do beijo dela Era ela, que tava comigo me dando carinho Era ela, era ela, era a menina que tava comigo no sonho Era ela, não tem como esquecer do beijo dela Era ela, que tava comigo me dando carinho Era ela, não tem como esquecer do beijo dela Essa é mais uma minha, hein Composição Era ela É as divulgações, divulga nóis, hein Julinho do Paredão Filha da Paredinha Maritão do Porto No que bom Paredão do irmão Divulga aí, segreia C10 Regi divulgações Tamo junto, hein Serra, que barão Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas eu moro na cidade Procuro a melhor horas Encontrei o amor Uma morena, dois cabelos grandes A estrutura dessa acabou com o homem O jeito que ela me olhou Não demorou muito ainda, seu amor E o matuto se apaixonou Pela menina, nossa idade Filha do doutor Não tem quem passa com o nosso amor Não se preocupe, negra Desistir, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina, nossa idade Filha do doutor Não tem quem passa com o nosso amor Não se preocupe, negra Desistir, não vou Alex, divulgações de Carinha Sul Tamo junto, hein Alisson, divulgações da Valim New CDs, Black CDs Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui morrer na cidade Procurar melhor horas Encontrei o amor Uma morena, dois cabelos grandes A estrutura dessa acabou com o homem O jeito que ela me olhou Não demorou muito ainda, seu amor E o matuto se apaixonou Pela menina, nossa idade Filha do doutor Não tem quem passa com o nosso amor Não se preocupe, negra Desistir, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina, nossa idade Filha do doutor Não tem quem passa com o nosso amor Não se preocupe, negra Desistir, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina, nossa idade Filha do doutor Não tem quem passa com o nosso amor Não se preocupe, negra Desistir, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina, nossa idade Filha do doutor Não tem que passar com o nosso amor Não se preocupe, negra, deixa eu não Família Vida Marquadro é do vagão, tamo junto E aí brother, aí rola ela até quando Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Eu só senti que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá trazendo os panos do casal, do cachorro, do bebê com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá trazendo os panos do casal, do cachorro, do bebê com a cara dela Libera ela E aí brother, vai rola ela até quando Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Eu só senti que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá trazendo os panos do casal, do cachorro, do bebê com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá trazendo os panos do casal, do cachorro, do bebê com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro do bebê com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro do bebê com a cara dela Libera ela, Fabrício Marcio e Prócio de Eventos Tamo junto, C.R. Barão, hein? Diretamente José do Norte Conhecei os CDs de Milagre na Vantur Alãs Vá, Vá com a Dê do Magão TSE Divulgações, Enoque Divulgações O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada